Ontem à noite, dia 3 de fevereiro, lançou um trailer novo para Vingadores 4, ou Vingadores Ultimato, como você preferir. O trailer tem só 30 segundos, mas tem vários segredinhos escondidos bem bacanas que eu vou comentar aqui com vocês agora. O trailer começa mostrando a cidade de Nova York, especialmente o quanto ela está vazia. Resultado, obviamente, do estalar de dedos de Thanos. Tem até uma névoa com tudo apagado, nem pessoas dentro do apartamento tem, né? Senão as luzes estariam acesas. A ilha da Estátua da Liberdade também está toda vazia. O legal é que mostra o estádio de beisebol também totalmente vazio. O trailer passou durante o Super Bowl, um evento de futebol americano. Um estádio de beisebol, mas é esporte, né? Tá ali. E parece que existe um grupo de apoio, tipo um AA, para ajudar as pessoas que perderam a família no estalar de dedos de Thanos. Afinal de contas, se metade da população morreu, a outra metade que sobrou, assim, a maioria deve estar em profunda depressão. Afinal de contas, pode não ter morrido só um membro da sua família, pode ter morrido vários. E seus amigos também, seu cachorro, seu gato também. E o cartaz diz bem isso. Para onde iremos agora que eles se foram? Como seguir a vida depois de sofrer tanto assim de uma vez só? E quem está nesse grupo é o Capitão América, que ele já estava antes em grupos de apoio para veteranos de guerra. Agora também está nesse grupo. E é legal ver o Steve Rogers como ser humano, e não como super-herói, como ser humano comum, sofrendo com o luto, como qualquer um. E a imagem que eu mais pirei no trailer foi essa. Nebula e Tony Stark trabalhando juntos. Primeiro, essa imagem dele me lembrou muito do primeiro Homem de Ferro. Segundo, a Nebula está tirando parte do seu próprio braço mecânico para ajudar ele a construir algo. Eu acho que essa cena aí se passa no começo do filme. Talvez preparando uma nave aí para o Tony vazar. É exatamente aquela nave que a gente vê ele a deriva lá no primeiro trailer. Eu ainda acho que o Tony estava sozinho naquela nave lá. E ele vai ser resgatado por alguém da Terra. Muito provavelmente a Pepper Pops. E por falar em Tony sendo resgatado, nessa imagem aí, a gente vê o Capitão América, a Viúva Negra, o Bruce Banner ainda sem virar Hulk. E o James Rhodes olhando para o céu em um campo aberto. Como eles estão olhando bem para cima e pelo local, quem sabe não é exatamente isso que eles estão vendo a chegada do Tony Stark. Vale lembrar o que a Marvel fez lá no trailer de Guerra Infinita. Deletou digitalmente vários personagens de cena e colocou outros justamente para despistar a gente do que ia acontecer no filme. Então, é bem capaz que eles fizeram isso de novo nesse trailer aí. Em especialmente nessa tomada aí, ó. A gente vê Vingadores que estão na Terra, ao que parece, partindo para uma nova missão. Quem sabe não é exatamente aquela missão do final do outro trailer que a Viúva Negra está com o Capitão América conversando em uma nave. E é bem capaz que outros Vingadores já estejam de volta na Terra. Como o Homem de Ferro. Mas foi apagado no trailer, justamente para não entregarem a rapadura tão cedo. Rocket Haku aparece em um visual completamente diferente. Talvez seja o uniforme dos Vingadores para a viagem no Reino Quântico. Ou para a viagem no tempo. Aparece a Viúva Negra treinando tiros e o Máquina de Guerra com o Homem-Formiga se preparando para alguma coisa. E aí aparece o Thor, que está num lugar bem curioso, bem estranho com seu novo martelo. Eu não faço ideia que lugar é esse. Mas parece que ele está isolado, deprimido em algum canto longíquo da Terra. Talvez se culpando por não ter mirado na cabeça, como o próprio Thanos disse. E vemos o Gavião Arqueiro de volta. Ele não é Ronin nessa tomada. Dá para ver as flechas em suas costas novamente. E vemos uma mão tremendo apertando um escudo. Provavelmente o Capitão América de volta com seu escudo. Que estava lá com o Tony desde Guerra Civil. Eu acho que ele aproveitou que o Tony sumiu, foi lá na casa e pegou o escudo de volta. Como o próprio Pantera Negra já disse, alguém deu um escudo para esse homem. Enfim, Vingadores 4 ou Vingadores Ultimato tem sua estrela para 25 de abril. Está chegando. Enquanto isso, tem outros vídeos aqui do canal para você assistir. Nos vemos na próxima e falou!